Olá meus amores, a paz de Deus para todos. Estou aqui passando na floricultura, resolvi fazer um um videozinho mostrando essas belas orquídeas. Olha essas amarelinhas que lindas, gente. Eu amo planta. Isso aqui é uma homenagem a todos os orquidófilos e a Maria do Carmo Orquídeas, que ela ama orquídeas. Então esse vídeo aqui é para você Maria do Carmo, que você gosta de muita orquídea. Maria do Carmo Orquídea, gente. Ela ama orquídea. Então eu dediquei esse vídeo para ela com todo amor e todo carinho, Maria do Carmo. É para você que Jesus te abençoe grandemente, irmã Maria do Carmo. Então é isso aí. Um beijo no seu coração. A santa e gloriosa paz de Deus. Fique com Deus. Beijo, mil beijos. Beijo, beijos.